Pênalti do Luan, cartão amarelo pro Luan, o Caio falou que ia dar uma secada no Gignac, vamos ver Caio. Responsabilidade grande hein Caio? Vai o Gignac pra cobrar essa partida, o pé direito da bola! Gol Gignac! Gol do Tigre! É difícil secar, secar um cara que tem presença, que tem gol, que é do Pênalti do Pênalti do São Paulo! Gol! É do São Paulo! Rogério, Rogério! Três pro São Paulo, um pro Oletrad! E aí E aí E aí Obrigado.